Recado é pra você que terminou agora a sua graduação e está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Pra você saber que com a pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser até 15% maior em relação a quem tem apenas uma graduação. E esse valor pode chegar em até 50% a mais quando a gente fala de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar a aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre sua área de atuação ou aprender sobre outro segmento. Os benefícios pra sua carreira são inúmeros. Bom demais, né? Agora a melhor parte está aqui, ó. Na Favene, você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e valores que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir de só, R$ 59,90. Já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Então não perca mais tempo, matricule-se agora e garanta um futuro melhor pra você e sua família.